Olha a Saveiro 2005 1.6 Flex com direção hidráulica aqui na Independência Veículos. Fabinho, qual é o preço que você faz aqui nas férias do Sam? Só R$ 22,990. R$ 22,990 na Saveirinho, R$ 22,990 oferta Independência Veículos. Tem mais oferta pra você aqui do lado, ó. Dá uma olhada neste Honda Fit 2004 completo com rodas. Faz quanto aí, Fabinho? R$ 27,490. R$ 27,490 oferta Independência Veículos. Quer mais promoção? Quer mais vantagem pra vir na Independência? Chama o Estevam. Alô Estevam, vem pra Caçamba você também. Vem pra Caçamba você também e traz IPVA grátis pra gente aí. Quem comprar qualquer carro no mês de janeiro, Independência Veículos, IPVA 2011, totalmente grátis. É só comprar e leva o IPVA na faixa. IPVA na faixa é aqui, ó, na Caçamba da Independência. Independência, na Avenida Independência 3710. Ligue 3433 9050.